Em sessão solene realizada no plenário do Legislativo, dia 31 de janeiro, o Padre Marcos Vinícius Clementino recebeu o título Benemérito de Cidadão Guarulhense. Esse título é uma homenagem concedida a pessoas nascidas em Guarulhos e que prestaram serviços relevantes à cidade. Padre Marcos atuou em diversas paróquias de Guarulhos ao longo da sua trajetória dentro da Igreja Católica. Atualmente está à frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida no Cocaia. Para mim é uma grande emoção poder estar aqui, depois desse longo período de serviço ao povo de Guarulhos através da Igreja e realmente vir fortalecer, lembrando sempre que é um título fundamental, mas ele não é pessoal. Ele é comunitário. Muitas pessoas fazem parte desse título, para que pudesse realmente, em meu nome, recebê-lo. Então é uma emoção muito grande, uma gratidão, todo o poder legislativo, executivo, a esses homens e mulheres que governam a nossa cidade e que reconhecem também a importância, diante tudo, a Igreja, do Padre, como de todos os outros cidadãos, para realmente ajudar a Igreja, ajudar a sociedade, ajudar a cidade a crescer. Então é uma gratidão enorme poder estar aqui. O decreto que concede o título benemérito foi apresentado pelo vereador Rafael Acosta, do DC. O parlamentar ressaltou o trabalho filantrópico desenvolvido pelo homenageado. Para mim é um motivo de muito orgulho poder entregar o título de cidadão ao Padre Marcos Vinícius, no qual, na região da Cumbica, ele assumiu as igrejas em 2019, pegou a pandemia também em 2020, responsabilidade muito grande naquela região, assumiu as três igrejas da região da Cumbica, no qual eu tenho um grande carinho e admiração por ele, por tudo que ele fez nas paróquias e por tudo que ele fez na comunidade, principalmente o povo de rua, no qual o trabalho social, juntamente as igrejas, no qual isso é muito importante para aquela região e demais regiões onde ele passou também. Então o Padre, ele fez em cinco anos aquela região e aquelas igrejas, um serviço muito importante nas paróquias. Eu tenho um grande carinho e respeito e admiração pelo Padre, então eu acho um merecimento muito importante entregar esse título de cidadão ao Padre Marcos Vinícius. A sessão solene de entrega ao título contou ainda com a participação de representantes políticos, religiosos e familiares. Os vereadores Romildo Santos, do PSD, e Wesley Casaforte, do PSB, também prestaram homenagem ao Padre Marcos.